Olá, eu sou o professor César Augusto Zincki e coordeno o curso de pós-graduação em Bovino Cultura de Leite na ONUESC Campos Novos. O curso trata de uma das principais produções agropecoras da nossa região, que é a Bovino Cultura de Leite. A Bovino Cultura de Leite tem uma importância muito grande para a economia catarinense brasileira, porque ela gera renda para pequenos produtores de forma mensal e, além disso, gera empregos tanto para a família produtora como para os técnicos que atuam com elas. O objetivo principal do nosso curso é capacitar os profissionais da cadeia produtiva do leite, tanto produtores de leite, como os técnicos de campo, tanto como os gestores das agroindústrias, os laticínios. Então, o principal objetivo realmente é que essas pessoas, esses profissionais, têm acesso aos conhecimentos necessários para a melhoria da produção e para o desenvolvimento da pecuária leiteira. O diferencial do nosso curso baseia-se principalmente no corpo docente, nos professores, que além de uma excelente formação acadêmica, também possuem a prática de campo, ou seja, eles conseguem discutir com os alunos na mesma linguagem, trazendo as novas tecnologias e, associado a isso, nós temos as nossas aulas práticas, dias de campo, visitas técnicas, participação em seminários, em eventos da área do leite. Então, quando associa-se conhecimento teórico com professores capacitados e aplicação prática dos conhecimentos, essa pós-graduação permite que o aluno tenha uma formação adequada e que o habilita a conquistar novos espaços profissionais. Esta especialização, ela avança no conhecimento obtido pelo aluno durante a sua graduação. Porque na especialização, nós abordamos as novas tecnologias, as atividades inovadoras da cadeia do leite. Então, permite ao aluno conquistar esses novos conhecimentos, visto que a cadeia produtiva do leite, ela está em constante transformação e, consequentemente, muitos conhecimentos que os alunos durante essa graduação tiveram acesso, hoje eles já evoluíram. Então, isso permite, efetivamente, que o nosso aluno tenha acesso aos novos conhecimentos da área e, consequentemente, que ele possa aplicá-los no dia a dia na sua profissão. O mercado de trabalho para a área de leite está aquecido. O mercado necessita de profissionais capacitados e que tenham acesso aos novos conhecimentos. Então, o que nós esperamos que o nosso aluno conquiste? Que ele conquiste, efetivamente, melhoria profissional, melhoria no seu conhecimento e, por consequência, a sua atividade profissional tenha ganhos, tanto de conhecimento quanto da questão econômica. O ganho profissional que esse curso visa oferecer aos nossos alunos é que realmente ele consiga disputar, com essa formação, os melhores cargos, as melhores funções dentro das empresas ou, no caso da produção rural, do produtor rural, que ele consiga efetivamente se tornar um produtor acima da média e, por consequência, conquistar melhores preços para o litro de leite produzido. Convidamos a todos que tenham interesse na nossa pós-graduação que acesse o site da ONUESC para obter mais informações.